Vou fazer um box aqui, Blackview, 9300, que eu comprei pelo Brutus Fone. Olha o tamanho da caixa, aí ó. Já vem com a cordinha de segurança, já vem com as explicações. Material de limpeza, o adesivo aí do Brutus. Cartãozinho dele, cara, excelente vendedor, muito profissional. Sopo de bó, capinha, ó, película, capa protetora. Tá aqui o Bruton, ó, carregador, cabo de carregador. E o Bruton tá aí, ó. Moleque, é Bruton mesmo, cara. Olha aí, Blackview, 9300. Screen full, 112 GB de RAM, 256 GB de memória, 15.000 mAh de bateria, energia, bateria. Aí, moleque.